Fala galera do canal, WW em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, sejam bem-vindos a mais um Long News Onde aqui eu comento com vocês as principais notícias do dia de maneira detalhada Então antes de tudo você deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito E também não se esqueça de acessar o patrocinador do canal, o Tio Gui O link do canal dele tá na descrição, se você clica nesse link você não vai sair desse vídeo Você vai continuar assistindo esse vídeo, então você clicando lá, se inscrevendo e assistindo os vídeos dele também Me ajuda e ajuda ele, então aproveitem aí que tá bem legal essa parceria entre a gente, beleza? Então sem mais de longas vamos para as principais notícias e vamos nessa Seguinte, a primeira notícia tem a ver com a nossa rainha Charlotte Flair A Charlotte aí que recentemente mais uma vez recebeu uma chuva de críticas E uma dessas críticas acabou vindo aí de um artigo, um artigo lá de sites gringos Dizendo aí que a Charlotte mais uma vez volta para a rota de um título Volta aí para disputar um cinturão Ela tinha ficado um tempo afastada E novamente aí chega, já ganha um título de duplas Daqui a pouco vai atrás de um título individual E aí a Charlotte ficou um tanto irritada E aí ela disse que ao invés de apenas ignorar e bloquear Dessa vez ela tem que educar E aí começou contra-argumentar o artigo E citou alguns dados Ela falou que ela só conseguiu descansar três vezes Só conseguiu sair aí para, digamos assim, se recuperar de uma lesão Ou tirar um tempo de férias três vezes Então ela é uma pessoa que trabalha bastante E essas vezes que ela ainda saiu Sempre ela saiu derrotada Sempre ela saiu deixando outra super estrela over E sumindo por um tempo, né Essa foi a terceira vez, diga-se de passagem Todos esses cinco anos É mais de cinco anos, né Vai completar seis anos aí em 2021 Estando no roster principal da WWE E ela também achou chato o fato de esse negócio aí De criticar ela, de ficar ausente E quando voltar, voltar para a rota de um título Sendo que vários superstars também já fizeram isso, sabe Fica ausente por um tempo, retorna e já retorna à rota de um título Mas só com ela que há críticas E de fato, geralmente com a Charlotte Há essas críticas mesmo Mas não é nem críticas em relação a ela ficar um tempo ausente E voltar e voltar na rota do cinturão Eu acho que ela é um conjunto de tudo, sabe A Charlotte, ela constantemente está nessas rotas Está nessas rotas de cinturões, de coisas importantes Raramente você vai ver a Charlotte ali sem disputar algo interessante Então eu acho que no problema aí Que estão criticando a Charlotte A Charlotte não é só esse negócio de ela ficar sumida Voltar e já voltar na rota de um cinturão É de modo geral a bocagem dela, né É isso que alguns fãs acabam meio que criticando O fato de ela constantemente aí Supostamente tirar espaço das demais Porque, convenhamos, né Não existem cinturões para todas Então quando a Charlotte está sempre aí com algum dos títulos Ou disputando um dos títulos Ali era o lugar que outra super estrela poderia estar Então, ok Ela comentou sobre isso E ela também acha muito chato O fato de que toda vez aí que citam Que ela está na rota dos títulos É como se fosse algo ruim, né Eles não compreendem que talvez ela esteja lá Porque é boa E assim, ela realmente concluiu isso, sabe É um efeito colateral Se eu estou recebendo essas oportunidades É porque eu mereço Eu estou fazendo por merecer E assim, de certa forma eu entendo As críticas em cima da Charlotte Eu entendo aí Essa questão aí De ela realmente receber Às vezes um push exagerado Que enjoa ver a mesma cara quase sempre Mas por outro lado Ela não tem nenhuma prepotência Ao dizer que é uma das melhores Ela realmente é uma das melhores Se a gente vai transferir isso Para a divisão dos homens Pô, constantemente você vai ver O Seth Rollins tendo push Constantemente você vai ver O AJ Styles tendo push Constantemente você vai ver O Daniel Bryan tendo push Por quê? Porque isso é um efeito colateral Porque eles são bons Porque eles merecem estar constantemente Realmente em rotas importantes E a Charlotte na divisão feminina É importante Então normalmente Ela estará nessa rota mesmo Às vezes de maneira exagerada Eu acredito Sim Às vezes acho que eles Passam um pouco do ponto Mas Nada que seja assim Um absurdo Meu Deus do céu A Charlotte recebendo push Porque convenhamos Olha o tempo Que ela ficou ausente Nesse tempo Quantas super estrelas Conseguiram entregar O que a Charlotte entrega Você teve ali A Sasha Banks e a Bailey Que mantiveram o nível Que elas sempre tiveram A diferença é que Dessa vez elas tiveram espaço Em uma das brancas Mas e no Raw por exemplo A Asuka fez algo grandioso Estando ali A Lana Que foi o grande destaque Nia Jax Cheia na Bezler Sabe Teve alguma substituta E não teve Backlink no ano passado também Pra dizer que Ah não Mas eles estão valorizando Só as forras do Oma Não Tiveram oportunidades Alexa Bliss durante um tempo Também teve um push Na rota dos títulos Ela conseguia fazer coisas melhores Que a Charlotte faz Então assim Qual é o problema De você dar valor Pra melhor Então Às vezes Eu sinto também Que há um certo É Um certo clichê também Nos artigos de Westling Né Principalmente os gringos ali Eles basicamente Se ganham a mesma linha Defendem praticamente As mesmas coisas É sempre ali As mesmas pautas Atacando os mesmos E defendendo os mesmos Sei lá Sabe Difícil você ver Algo diferente Alguém que sai um pouco Dessa Dessa gaiola Dessa linha Meio que ideológica Até né Lembra até Alguns jornalistas brasileiros Na verdade Jornalistas de modo geral No mundo Sabe É sempre naquele Mesmo fio editorial Mesmo raciocínio Às vezes enjoa pra caramba Né Como diria o Nelson Rodrigues Toda unanimidade É burra né E de fato Porque aí Muitas pessoas Não precisam nem pensar Que é unânime Então Não há questionamentos Ali Em certas Coisas que defendem Então esse hate Em cima da Charlotte Embora tenha razões Em certos aspectos Ele é um negócio Que virou também Um Um clichê Que às vezes Nem as pessoas Param pra pensar No outro lado Sabe De meu Deus A gente tá vendo Uma das maiores Super estrelas Da história E quando acabar A carreira dela A gente vai se tocar Disso Mas a gente não consegue Se tocar agora Será que vai ter que Acabar a carreira dela Pra gente perceber É chato às vezes Cara E aí a próxima notícia Tem a ver com o Ricochet O Ricochet apareceu aí Pra dizer Que essas notícias De quem tá saindo Da WWE É tudo fake news É tudo mentira E surpreendeu isso A segunda vez Que ele já faz isso Em setembro do ano passado Ele já havia feito E mais do que isso Dessa vez As notícias vieram De fontes boas Talvez as melhores fontes Que a gente tem De Weston E ele falou Que é mentira O próprio cara Disse que é mentira Então é o seguinte Se ele sair da WWE mesmo Aí se eu sou os caras Eu marco ele na postagem Sabe Olha o Ricochet Tá saindo E falou que era mentira Tá vendo Como é que pode Agora se o mesmo aí Permanecer na WWE Meu amigo Então mais uma vez Eu não sei de quem Eles pegaram essa informação Mas vacilaram Porque o próprio lutador Apareceu pra falar Que era mentira A gente aqui no Brasil Replica Apenas traduz Essas notícias Então tá aí O Ricochet Diz que é mentira Vamos ver Vamos ver Se é mentira mesmo Porque já teve casos Dos caras falam Não é mentira Dá dois meses O cara sai Recentemente também Surgiram informações De um período Da carreira do Big Show Vocês talvez já devem Ter acompanhado Já no passado Da época que ele era Bastante gordo Era obeso Pra caramba E a WWE Então Teve que passar Por alguns tratamentos Pra ver se ajudava O Big Show Naquele período Que ele acabou Ganhando muito peso Até porque nos tempos De WCW O Big Show Ele era um cara Que tinha um físico ok Ele não era Aquele gordão Que ele sucou depois Mas ao que parece Ele comia muita besteira O próprio Undertaker Se não me engano Já deu uma declaração Que ele Ficava inconformado Com o Big Show O cara não cuida Do físico dele Pelo amor de Deus E ele teve que passar Lá por uns treinamentos Mandaram ele Lá então Pra OVW Que antigamente Era uma espécie De performance center E acontece Parece que o Jim Ross Contando essa história Vai falar que um ano depois Ele volta E volta mais ou menos igual Não teve tanta diferença E não conseguiu Perder peso Na verdade Parece que ele voltou Até mais gordo De 2000 a 2001 Mais ou menos Então assim O Big Show Realmente tinha muita dificuldade A OVW dava punições Tipo tirava ele dos shows Deixava ele no tempo ausente Pra ver se ele perdia peso Até porque Ele poderia se lesionar Também ali tinha O pessoal lá Que controla Os esportes A comissão atlética Que existe nos Estados Unidos Que eles também avaliam isso Você não está colocando Gente lá Que não tem condições De lutar Pra lutar Porque aí pode ser um risco Ali pra pessoa A pessoa pode sofrer Algum problema E depois entrar com o processo E tal Tem toda essa burocracia Então até por isso também A OVW dava essas punições Pra cima dele Engraçado que hoje em dia Ele está no shape Se eu olho aí Pro Big Show Nesses últimos 4 anos Ele conseguiu entrar em forma Lá desde 2017 Conseguiu ficar bem ali Um Big Show Que a gente não via Há muito tempo Só foi ficar um tempo ausente Que conseguiu fazer isso Que é uma coisa bastante comum Cada vez que um lutador Fica lesionado Tem que ficar ausente Por causa de algum motivo Seja o qual for Ele volta melhor fisicamente Volta mais seco Volta mais forte Eu acho que Essa agenda deles De lutadores De wrestling Acaba impedindo Eles treinar pesado Fazer uma dieta pesada Quando eles ficam Tem que ir pra ausente Eles conseguem Se concentrar melhor E voltar melhor mesmo E a última notícia Tem a ver com o The Miz Porque o The Miz Recentemente anunciou Que vai estar presente No Royal Rumble Match Isso chamou muito a atenção Mas não chamou tanta atenção Igual a declaração Que ele deu na sequência Dizendo que Ele queria voltar Para o evento principal Da WrestleMania Dessa vez É uma WrestleMania Hollywood Então tem a cara dele Ele já foi em meio evento Uma vez Por que não agora E aí ele detalhou o seguinte Eu ainda tenho a pasta Do meu Money in the Bank E eu posso fazer Esse casting Em qualquer campeão Em qualquer lugar A qualquer hora Então não necessariamente No título mundial Mas no título universal Ou seja Um recadinho Para o Sr. Roman Reigns Até porque No ano passado Quando a pasta Estava com o Otis No SmackDown O que a gente Imaginava O Otis pode fazer casting Aí então No Braun Strowman No Roman No Bray White Aí esse pessoal Da roda do título universal Porque está no SmackDown Porém Meus amigos Depois O bis pega a pasta Leva para o Raw E a gente imagina Não, então o Cash Vai ser no campeão mundial mesmo Só que Não necessariamente A gente imagina isso Porque obviamente O cara está no Raw Então ele está constantemente Olhando para o campeão mundial Ali semana atrás de semana A chance ali De ele achar o momento ideal Para fazer o Cash É maior Né Agora Ele dá esse recado Então dá a entender O seguinte Não necessariamente Vai ser no campeão mundial Esse Cash Então a gente pode Também agora Começar a projetar Ainda mais Depois dessa declaração Do Miz Um Cash Talvez no Sr. Roman Reigns Ou no título universal Não precisa ser o Roman Reigns O campeão Alguém tira o título do Roma Ele aproveita Ou ele faz o Cash Novamente no meio da luta E finaliza outro adversário O Roman Reigns Não leva Pinfall E aí a gente começa A projetar aí Várias teorias Porque eu imaginava Que seria no Raw Seria talvez com o Eddie Virando campeão Ele fazendo o Cash Seria no Drew Depois do Drew Apanhar feio Depois de alguma luta Mas até agora Nada disso O que pode acontecer Então aí Pensem comigo Ele já tem treta Com o Daniel Bryan Antiga O Daniel Bryan Ganou um Rumble Match Enfrenta o Roman Reigns Na Wrestlemania Os dois lutando Pelo título principal Wrestlemania Hollywood Evento principal do show Vem o The Miz No meio da luta Faz o Cash Faz a contagem Em cima do Daniel Bryan Ganha o título mundial O Roman Reigns Não leva Pinfall O Daniel Bryan Não ganha o cinturão E o The Miz Sai por cima naquela noite É a primeira coisa Que eu já pensei aqui Tá ligado É a primeira coisa Que eu já pensei Caraca Isso pode acontecer Ou o Bryan Ganha do Roma De maneira surpreendente Toma Cash Depois Dá pra encaixar Muitas coisas aí Dá pra encaixar Muitas coisas Eu imagino O desafiante do Roma Levando o Cash Não o Roman Reigns Porque o Miz é Hill E normalmente Esses Cash De Hill É em cima de um cara Babyface Aí pro pessoal Ficar pistola Mas um Cash Em cima do Roman Reigns Também não seria nada mal Eu acho que combinaria Sinceramente Até como uma espécie De punição pra cima dele Por ter sido Meio que cuzão Como campeão Nesses últimos meses Seria um Cash Em que o público Iria comemorar Uma espécie de queda Do Roman Reigns E assim Uma maneira do Roman Reigns Perder o título E levar a contagem De alguém Que manteria um pouco Da credibilidade De over dele Tipo Bom Perdi Mas perdi com o Cash De uma maneira Um tanto covarde E aí logo E recuperaria de novo Eu acho que também Seria uma estratégia Talvez a WWE Tirar o título do Roma Sem o Roma Perder tanto valor Porque eles pensam Muito em dar valor Pro Roma E isso não é novidade Pra ninguém Então abram os olhos Agora Não é só no Raw Mas assistam também Os McDowell Fiquem de olho No título universal Porque o The Miz Está de olho Em tudo Música Música Música